Também esse inquérito está sendo usado para enquadrar o ministro da Educação, que disse o seguinte, abre aspas, eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília, Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo, se sentem inexpugnáveis. Reflete a opinião de muita gente. Aí ele complementa. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Vamos lembrar o contexto dessa reunião, uma reunião privada, certo? Entre ministros, que não constitui ato oficial. Isso só veio a público, por insistência de ministros do STF, que, numa decisão completamente desvinculada do objeto do inquérito, da interferência do presidente da República na Polícia Federal, resolveram tornar isso público. E, ao fazer isso, o decano abriu espaço para que outros ministros se manifestassem. Nenhum ministro falou nada, só o Alexandre de Moraes, Carrasco da Liberdade de Expressão, que jogou isso para o inquérito. E pediu esclarecimentos ao ministro Weintraub, com base em seis artigos. Eu vou ler, anpassar aqui rápido para vocês, artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça. Grave ameaça? Que poder de prisão tem o ministro da Educação? Artigo 22 da Lei de Segurança Nacional, fazer em público propaganda de processos violentos em público? Quem tornou público foi o seu colega, ministro. Aqui, artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre forças armadas ou entre essas e as classes sociais. O quê? Numa reunião privada? Eu sei que era uma reunião ministerial, mas não era uma reunião pública. Com certeza, se fosse pública, o tom era outro. O tom de discurso é muito diferente do tom de uma reunião. A política pública é muito diferente do processo de gestação dessa política pública. Artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, caluniar ou difamar o presidente da República ou do Supremo Tribunal Federal, onde, para difamação, você precisa imputar um fato. Ali era um tom de desabafo, nem injúria isso é, porque não tem ânimos injuriande. Ele estava claramente fazendo um desabafo. Se a gente não puder falar em privado, para os nossos pares, o que a gente pensa, vai ficar muito difícil.